Oi gente, começando o vídeo com coisas lindas, olha Quem é novo no canal, queria me apresentar, me chamo Michele Mairink E o vídeo de hoje é mais um do Home Decora O tema do vídeo desse mês é sobre decoração com bandejas Por isso que eu separei essas bandejas aqui, ó Que se der tempo eu quero fazer algumas opções aí pra dar uma ideia pra vocês E eu queria lembrar vocês que todas as integrantes, todos os youtubers Que integram o Home Decora também estarão gravando o vídeo com esse mesmo tema Então com ideias ótimas E a convidada desse mês é a Vilglenia Godoy Então eu vou deixar o link do canal delas aqui embaixo pra vocês visitarem Acabando de assistir aqui, gente, curtiram o vídeo? Corre pra lá pra assistir também as ideias delas Por que que eu separei? Várias bandejas Uma opção pra um aparador e uma opção pra quarto Que eu acho assim, bandeja a gente pode usar em todo canto da casa Ele sempre deixa um ambiente mais charmoso Ajuda a organizar os itens de decoração E vira uma peça de destaque também na decoração A gente costuma ver muito em aparador, assim, bandeja com taças Então eu trouxe uma outra ideia pra gente poder usar as bandejas também na decoração da sala, tá? Então a primeira opção é pra decorar um quarto E aí eu escolhi essa composição de bandejas aqui, ó Espelhado e metalizado dourado Pra gente usar assim, que pode ser numa cabeceira de cama Pode ser usado numa penteadeira, numa cômoda do quarto Fica bem legal, fica bem bonitinho Aqui é o metalizado em rosé gold e você pode combinar bem com o dourado Não tem problema misturar, fazer esse mix de metalizados E aí aqui eu vou colocar essas duas pecinhas que são ótimas pra ter no quarto Que aqui é um descanso de joia, ó, é tipo assim, você chegou em casa, você tirou os seus itens, coloca aqui Fica organizada as suas peças, você não fica correndo risco de perder, né? Tá tudo jogado pelo quarto Aqui é um porta-joiazinho bonitinho, delicadinho Eu gosto muito de ter essas coisinhas assim do lado da cama Que você organiza os seus itens, nada fica perdido E aí aqui na outra bandejinha eu coloquei o mesmo vasinho pra poder ter uma identidade, fazer essa composição E aí eu escolhi esses cacos aqui que são mais decorativos Esses pequenininhos E são todos de porcelana Então combinam bem, ó Então criam uma harmonia legal, bacana E aí dependendo do tamanho do espaço da sua mesa de cabeceira, por exemplo, ou da sua cômoda Você pode usar uma bandejinha só Agora eu vou montar aqui Uma proposta de bandeja pra aparador Geralmente em aparador a gente usa bandeja e coloca algumas taças Então eu quis fazer uma coisa diferente Usar a bandeja pra organizar os objetos de decoração Então ao invés de você colocar essas peças espalhadas no aparador Você vai organizar tudo numa bandejinha e você vai ver como que elas vão ser valorizadas Essa bandeja aqui eu achei ela linda Tô apaixonada por essa bandeja Toda em rosé gold Com esse detalhe aqui imitando madeira no meio Ela nem é muito grande, mas olha como ela é linda, gente Ela dá um efeito E aí eu escolhi peças no mesmo tom do rosé Eu coloquei esse objeto aqui decorativo Um verdinho, porque não pode faltar um verdinho, gente Amo verdinhos E dois cachoçais, ó Seguindo a mesma linha do metalizado E eu vou botar essa velhinha aqui, ó Que essa aqui ela é bem legal, porque ela imita bem assim Aí então tá a composição de bandeja Você vê que é bem fácil, gente Bandeja é uma peça que você pode usar tranquilamente na decoração E olha como que as coisas aqui ficaram arrumadinhas, bonitinhas Se você tivesse colocado isso solto, de repente não ia dar esse efeito todo Ela valoriza bem Ajuda a valorizar o móvel e valorizar as peças Gente, ó Aqui atrás eu vou colocar esse quadro aqui Olha como vai valorizar aqui o fundo E como essas peças são baixas e a bandeja é pequena Então dá pra você colocar um quadro no fundo assim E aqui eu coloquei duas lanternas também seguindo a mesma linha do cobre E aqui você já tem uma ideia de como você poderia estar decorando um aparador na sala Gente, estamos finalizando esse vídeo Não esqueçam de visitar o canal das meninas Espero que vocês tenham gostado Tô deixando aqui umas imagens aqui da Vila Lógica Eu sou apaixonada por essa loja E espero que vocês gostem, viu? Visitem lá o canal de todo mundo Comentem Me digam aí o que vocês mais gostaram E deixem saber a opinião de vocês a respeito dessas ideias aqui Tá bom? Um beijo Tá bom? Um beijo